Feliz ano novo, meu amigo e minha amiga Tecker! Que 2021 seja repleto de saúde, paz e sucesso na sua vida! E no primeiro vídeo do ano, eu quero falar sobre as tecnologias e também sobre as linguagens de programação mais utilizadas em 2020 para você se preparar para criar os seus projetos nos próximos meses. Fala, Tecker! Mais uma vez, feliz ano novo! E hoje, no primeiro vídeo de 2021, eu quero conversar e mostrar para vocês alguns relatórios que o GitHub e o Stake Overflow lançam todos os anos para falar sobre as tecnologias e linguagens mais utilizadas nestas plataformas. E isso é bem interessante para você ver a tendência do que está chegando e ficando forte em 2021 e também ter uma ideia do que estudar ou até mesmo do que você pode aprimorar ou aprender mais de algo que você já trabalha hoje em dia. Esse vídeo vai ser super rápido, mas é muito importante você ter essas informações para poder fazer o planejamento profissional de 2021. Por isso, eu achei super interessante e mega importante fazer, produzir e trazer este conteúdo para você. Todo ano, as principais plataformas como o GitHub e o Stake Overflow lançam relatórios para falar das linguagens, das tecnologias mais utilizadas dentro da plataforma. E no caso do GitHub, é o Octoverse, que é um relatório já mega conhecido e que traz todas essas informações. Aqui no site, eu vou deixar o link aí na descrição, você encontra tudo o que aconteceu dentro do ecossistema do GitHub. Quais as linguagens que os programadores e desenvolvedores mais utilizaram, quais os tipos de repositórios ou quais os repositórios mais acessados, além de um monte de outras informações mega interessantes e mega importantes para você poder definir o que você quer fazer ou aprender em 2021. Então, você olha para o passado para planejar o futuro. Isso é muito importante. Então, aqui no Octoverse do GitHub, você vai ver o total de desenvolvedores, quantas pessoas utilizam a plataforma, quantas empresas que estão entre as 50 mais ricas ou mais conhecidas também utilizam. Então, são informações bem interessantes que você pode ter. Aqui também tem um gráfico geográfico. Então, onde estão os profissionais e as empresas que utilizam o GitHub? Então, a gente vê que na América do Sul, 4.9. A gente tem que subir esse número aí. Vamos fazer, né? Vamos criar repositório, vamos usar o GitHub, porque é uma forma também de você mostrar o que você sabe fazer e também ter lá um repositório com o seu código disponível ou não para a comunidade. Você pode trabalhar no GitHub tanto com código aberto quanto código fechado, coisa sua lá que só você tem acesso. Então, é legal. Eu fiquei triste quando eu vi 4.9, mas já está crescendo. Em 2019 era menos, agora já tem 4.9. Mas olha só, na América do Norte é 34, na Ásia 30, né? Então, a gente está bem atrás aí nesse... E na Europa 26, então a gente está bem atrás do resto do mundo aí. A gente só ganha mesmo da África e da Oceania. Então, vamos tentar melhorar esse número aí, vamos usar mais o GitHub. E agora é a parte mais legal. Quais são as linguagens mais utilizadas por desenvolvedores ou programadores dentro do GitHub? Em primeiro lugar, mais uma vez, o JavaScript. Há dois, três anos é isso. O JavaScript está lá no topo, lá em primeiro lugar. E seguido pelo Python e pelo Java, que já fizeram uma troca aqui de posições também. Mas hoje em dia, então, é o JavaScript, o Python e o Java. O TypeScript começou lá embaixo, foi subindo, subindo, olha só. Já está aqui em quarto lugar. O C Sharp também já está em quinto, é bastante utilizado por um bom tempo. Ele está ali nessa quinta posição. E em sexto lugar está o PHP, que é uma linguagem bem interessante, porque ela nunca sai do top 10. E é bem legal. Então, PHP e JavaScript são linguagens que você precisa e deve aprender. Então, fica de olho nisso aí. Claro, Python, Java também. Mas eu considero o PHP e JavaScript duas linguagens essenciais para aprender, ou pelo menos conhecer, como fazer uma aplicação nela. Depois vem o C++, o C, o Shell e o Ruby. Olha só que legal. Então, o que a gente pode destacar aqui é o seguinte. O PHP está sempre lá, entre o top 10. Em alguns lugares é top 1, em outros é top 3. Aqui é top 6. Mas está lá entre as 10 mais utilizadas. E o JavaScript é a mais utilizada, assim, tipo, por anos. Então, faz vários anos que sai esse relatório e o JavaScript está lá em primeirão. Então, o JavaScript coloca aí nas suas prioridades para 2021. Se você já trabalha com ela, melhorar o seu conhecimento. E se você não conhece nada, começar a aprender e fazer coisas em JavaScript. Como eu falei, o link deste Octoverse do GitHub está aí na descrição, caso você queira ver todos os relatórios, fazer o download. E aqui tem outras informações bem interessantes. Eu recomendo que você acesse e veja com calma tudo isso aqui. Porque pode ser a virada de mesa aí para algo que você está pensando. Ah, não quero aprender isso, mas quero aprender aquilo. De repente, isso aqui pode abrir um pouco a sua mente. Outra plataforma que tem também relatórios anuais é o Stake Overflow. Diferente do GitHub, aqui ele mostra uma comunidade de desenvolvedores e programadores que buscam informações sobre determinada linguagem ou sobre determinado assunto relacionado a uma linguagem. Aqui no relatório do Stake Overflow, ou do Stake Overflow, você vai encontrar várias informações, como também geográficas, né? Onde que estão separadas, onde está o público, se é na Europa, se é nos Estados Unidos, se é na América do Sul. Então você também tem essas informações aqui, além de algumas outras coisas bem interessantes. E na parte de tecnologia, você também tem um relatório, ou uma informação, ou um gráfico das linguagens mais utilizadas dentro da plataforma. Ou pesquisadas, ou postadas, perguntas, enfim. Você tem esse relatório aqui. E olha só o primeirão de novo, JavaScript. Como lá no GitHub, aqui no Stake Overflow, o JS também é a linguagem que tem mais pessoas perguntando sobre ela, ou tirando dúvidas de como ela funciona. Aí vem o HTML, que não é linguagem de programação, mas está aqui também. Então tem profissionais que buscam muita informação sobre HTML e CSS, então por isso que ela está aqui. SQL, o Python está aqui também, olha só. Ele está diferente, então lá ele está em segundo, aqui ele está em quarto de linguagens mais buscadas, ou pesquisadas dentro da plataforma. Mas você vê que está aqui, entre o top 10, mais uma vez, o PHP. Como eu falei, não importa onde você pesquise um relatório de linguagens utilizadas, o PHP sempre vai aparecer no top 10. Pode estar na décima posição ou na primeira, mas que ele está lá, ele está. E aqui, mais uma vez, o JavaScript, como eu falei, tem muita coisa de TypeScript, C++, C, Go, Go é legal, Kotlin, Rub, e tem um monte de coisa, tem até VBA. Olha só, tem um pessoal que trabalha com VBA ainda, e procura no Stake Overflow como resolver algum problema, algum determinado bug, porque aqui você encontra bastante coisa. Outra coisa que é legal aqui também, olha só, são os frameworks web. E aí, olha só, o jQuery está lá no topo, mais uma vez, tem JavaScript ali, então o jQuery é o mais pesquisado. Depois vem o React, o Angular, o Express, o AspNet, enfim, isso é bem interessante mesmo, porque você começa a ver que tem muita gente trabalhando com frameworks. E você vê mais uma vez o PHP aqui, olha só, o Laravel e Symfony. São dois frameworks PHP, muito utilizados, e bastante gente pesquisa sobre ele dentro do Stake Overflow. E descendo mais um pouquinho, você tem aqui as bibliotecas, outros frameworks e ferramentas, e olha só quem está em primeiro, o Node.js. Mais uma vez, o JavaScript na primeira posição. E aí, olha só, tem o Pandas, o TensorFlow, o React, o Native, o Unity. Olha só, o Unity apareceu aqui também. E se você descer mais um pouquinho, você tem a parte de base de dados, ou de banco de dados. Aí, o MySQL está em primeiro, eu acho que é o mais utilizado. Depois você vê o Microsoft SQL Server em terceiro, e outros gerenciadores de banco de dados aqui. Mas o legal é que a gente está vendo o MySQL. Então, aquela trinca de ouro ainda vale a pena. PHP, MySQL e JavaScript. Muito bom, hein, Tecker? Olha aí um jeito de você começar o ano com o pé direito, e já começar o planejamento do que aprender ou fazer durante 2021. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Saúde, Tecker! O relatório... E também ter uma ideia de que... Esse é um vídeo que... Carro, moto, 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 laser... Blum, 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 blum. E também ter uma ideia de que... Não esqueçam de ma800, não esqueçam. Viets para aquela ped negative... No joutonho!